Luciano Freitas Oi, tudo bem? O que que pra você significa a palavra paz? A palavra paz? A palavra paz pra mim significa várias coisas, né? Isso aqui é um sentido de paz, pra mim isso aqui é paz Paz pra mim pode ser paz de espírito, sentir bem com o filho mesmo Significa um estado de felicidade Mesmo que você esteja feliz em vários aspectos da sua vida, mas... Faz a instância bem contigo mesmo É? Faz isso Mas você acha que é fácil você estar bem com você mesmo? Você não supõe as vezes questões... Olha, eu acho que é uma questão de sentido, porque... Ahm... O problema a gente tem todo dia, né? Mas... Essas são coisas irrelevantes, porque... Quando você passa dentro do seu interior, paz no interior... Você sabe se controlar, né? O que adianta você ter alguma coisa... Ah... Estar aqui em Paris e não ter paz? Estar num lugar muito bem sem não ter paz, então... Faz é... E você acha que você pode encontrar sua paz em qualquer lugar? O importante é você mesmo se sentir bem? Não importa se é aqui, se é no seu país mesmo onde você nasceu, na cidade que você nasceu... Você acha que pode ser em qualquer lugar? Ou você acha que o ambiente influencia nisso? Eu acho que o ambiente... Eu não sei... É isso que eu tô falando... Você tá sentado isso... Você pode ter uma pergunta... Isso pode estar muito forte... Não é uma coisa também que passa de acontecer ou de fazer... Mas que... Só de você fazer um pouquinho... 10% já ajuda bastante... Então... Ah... Você acha que as pessoas hoje em dia estão mais egoístas? Que as pessoas só se preocupam com... Não, a minha própria paz... O meu bem estar... E isso... Então... Com certeza... Ocasiona uma coisa oposta? Até... Com certeza... Até nós mesmos... A gente somos seres humanos que são... Imperfeitos... E cada dia que passa com a gente... A gente tem que saber trabalhar com a gente mesmo... E... Pra ser uma pessoa melhor, entendeu? Acho que... A gente veio... Nosso mundo só de imperfeições... E... 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 Você vê muitas... Muitas diferenças nas culturas... Por exemplo... É... O americano... Do... 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 para a paz, ou você acha que é tudo muito igual, que somos seres humanos acima de tudo? A verdade é que somos todos iguais, mas de repente os hábitos e a cultura de cada lugar têm uma influência na feira nesse sentido, mas quanto a paz não, acho que qualquer um ser humano são todos iguais e cada um sabe trazer essa fase um pouco melhor para si mesmo. É, então não é bem assim, somos seres humanos acima de tudo, você acha que tem questões aí. Você acha que teria algum outro lugar que você seria mais feliz ou que alguém poderia ser mais feliz? Alguma sociedade diferente, alguma cultura diferente, algum tempo diferente? Não, até mesmo que hoje em dia as pessoas acham que o que passa é que você está bem no lugar, você botou um atacamento do parede, botar aqui com seus melhores amigos... Não tem que pagar aluguel, né? Isso, e isso nunca vai ser perfeito. Então, acho que é muito bom, né? Vou falar, falta você saber trabalhar pelo seu próprio empreendedor. E é isso, mas é uma coisa difícil, até mesmo pra mim, pra qualquer outra pessoa. Às vezes a gente tem um emprego tão bom, mas a gente não sabe até o ponto quando a gente perdeu, a gente falou que eu já era tão feliz, eu tinha aquela paz naquele emprego, e hoje a gente está falando que eu não gosto. E aí você acha que então você só dá valor quando você perde a paz que você já tinha e que estava ali o tempo todo, é isso? Não, eu acho que é como se fosse uma escada, né? Você está aprendendo. Aí talvez o próximo emprego, de repente, ele quer pior. O seu próximo demorado, o seu próximo carrinho, é uma coisa muito superflua. Ou um amigo diferente, ou um amigo que você se decepcionou, ou a família, que sei lá? É, eu acho que não é isso, eu pensei que é um problema. É... Vocês são próprios, eles 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 são próprios, e aí que está o problema de todos que vocês têm contra a paz, porque ninguém gosta de... Eu acho que, em caso, sou muito querido pra frente deles, né? Pra mim. Eu, pra mim, eu acho que... Pra mim... Se um amigo me fala mais de vocês, acho que você está fazendo até um favor. Porque, de repente, eu vou pra casa e coloco o cara descendo a travesseira, e tento apagar com o meu braço, né? Tento consertar e não andar ali. Tudo melhor. Por isso que a gente veio uma vida também. A gente tem o espírito de... Uma reternação e voltar melhor. Você tem que subir a escada, não descer. Isso aí. Você acredita em reencarnação? Você acredita no espiritismo? Olha, eu não vou dizer espiritismo. Eu acredito que... A minha tese, não sei se ficou certo, mas eu acredito que nós fomos criados pra evoluir. E a evolução de qualquer pessoa, eu acho que seja espiritual, ou seja... O que for. Até material. Acho que... É... É... Tem que aprender... De uma forma ou outra, pra que a próxima vida você tenha melhor, né? Acho que é uma evolução... É esse retorno, é uma essência... É... Uma alma ou uma energia, né? Se não quiser. Eu acho que é uma alma. Uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Eu tenho que espirro. E... Eu tenho que espirro. E eu tento. Eu tento e quero tentar. Até um último dia. Até um último dia. Eu respiro. Eu respiro, né? Eu respiro, né? Eu respiro, né? Eu respiro, né? Muito com o ar que eu respirar, eu quero estar progredindo lá. E aí... Achando muito efeito. A coisa que eu posso melhorar. E mudar pra melhor. E mudar pra melhor. Que a próxima vez que eu venho aqui, a próxima reinternação... Que seja melhor. E aí, com certeza, vai ter a paz muito mais. E vai ser pleno. A paz. Que foi a lição cotidiana. A missão que seja melhor. Que eu vim pra aprender. Eu quero aprender muito. Todos nós, né? Eu acho que todos nós. Eu gostaria que todos vocês pensarem aqui. Eu não posso também, né? Eu não posso também, né? Porque... Não pode ser bom isso. Eu queria passar que vocês pensarem assim. Cada vez que eu sou um metro que eu... Não, não. Eu sou um metro que eu... Não, não. Eu sou um metro que eu... Não sei, né? Valeu. Valeu, Luciano. Até mais.